A ducentésima e tessagésima palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um verbo. Trata-se aqui da palavra drücken, 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 que traduzido ao idioma português significa imprimir, então aqui seria uma máquina, imprimir uma folha, apertar, então nós podemos, por exemplo, apertar uma pessoa, apertar um parafuso, ou também pressionar, comprimir, abraçar apertado, então quando eu digo que eu quero drücken alguém, então isso significa que eu vou abraçar de forma apertada alguém, e exprimir, então tem vários significados e sentidos de uso. Em relação à pronúncia, então o CK vai ser pronunciado com o som de QU aqui, então fica drücken, drücken, e nós vamos entonar a primeira sílaba desta palavra, então vamos aqui ao exemplo, der Drucker druckt gleichzeitig 96 Seiten. Agora eu agora receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês, com muito prazer eu vou ler cada um deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.